Música Superior Tribunal de Justiça vai definir se a audiência preliminar prevista na Lei Maria da Penha é ou não obrigatória. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a terceira sessão do STJ vai julgar a questão com a seguinte emmenta. Definir se a audiência preliminar prevista no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é ato processual obrigatório determinado pela lei ou se configura apenas um direito da ofendida caso manifeste o desejo de se retratar. O colegiado decidiu não suspender o trâmite dos processos que discutem o mesmo tema. O recurso especial indicado pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas para representar essa controvérsia foi interposto pelo Ministério Público contra a Córdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que entendeu ser obrigatório a designação de audiência prévia no âmbito da Lei Maria da Penha, sob pena de nulidade do processo. Segundo o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o caráter repetitivo está demonstrado em razão da existência de 38 acórdons e 516 decisões monocráticas já proferidos sobre a matéria pelo STJ. Legenda Adriana Zanotto